Eu queria falar com o Olavo Novaes. Diga que é Lutero Sampaio, por favor. Doutor Olavo, tá aqui o doutor Lutero Sampaio pro senhor. Lutero. Eu tava esperando o Lutero aqui. Não, manda o Lutero subir, claro, se eu tô aqui. Pode subir. Obrigado. Lutero. Por favor. Que surpresa. Mas é muito bom ser sempre muito bem-vindo aqui na minha casa. O que você tem? Tá estranho, você tá... Tá estranho com o seu código. O que tá acontecendo, Lutero? Whisky? Não, eu aceito, por favor. Olavo, realmente é um assunto bastante pessoal. Eu diria que é um assunto delicado esse. Bom, eu vou ser direto com você. Eu preferi vir aqui ao seu flat ao invés de falar com você no grupo. Portanto, é realmente um assunto delicado. É sobre o seu casamento com a minha filha. Eu queria muito que você soubesse que... Que tudo o que aconteceu no passado já foi superado. O escândalo, o cancelamento da cerimônia, tudo isso já está existido. Afinal de contas, nós somos amigos, não é? Temos interesses em comum. Somos aliados. Nada melhor do que coroar... Nossos interesses com uma aliança também familiar. É, é verdade. Só que... Olavo, eu gostaria que você casasse com Alice... Em regime... De separação... Total... De bens. É isso? Aham. Não, Tero, eu concordo completamente com você. Você tem... Isso é uma preocupação natural sua de pai, ainda mais... Depois do erro que eu cometi, né? Bom, eu confesso que eu fico bastante aliviado, então. Porque... Eu pensei que você fosse interpretar muito mal tudo isso, Tero. Eu fiz por merecer. Cair no golpe da ugema daquela... Aquela pilota, daquela mulher. Bom, então... A nossa amizade inabalável... Apesar... Das alginhas. O que você tem? Não. Nossa. O que é que tá acontecendo, meu Deus? Aqui. Você está soltando. Força essa... Força essa garoto. O que é que tá acontecendo? Calma, calma. Eu vou chamar a mão do nosso. Não, não, não. Eu vou chamar a mão do nosso. Não, não. Eu tenho que ir na terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alô, emergência? Eu preciso de uma ambulância rápida aqui. Com licença, a senhora quer que eu leve as compras? Quero. Leva pra mim pro quarto, por favor. Obrigada. Com licença. Oi, amor. Comprei uma camisa que você vai adorar. O que? Papai? Você já chamou a ambulância? Tá bom. Eu tô indo pra aí, então. Tá. Você leva pro quarto pra mim, papai? Ok. É, eu tô surpreso, sim. É claro. É, não esperava por isso. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem que eu seja gerente do hotel de vocês na Austrália? É como eu te disse. É um hotel três estrelas de médio porte. Muito trabalho, nada enlouquecedor. Que bondade é uma praia linda. É que eu nunca pensei em sair do Rio. Tem tanta coisa em jogo. Eu tô honrado com o convite, claro. Mas eu preciso de um tempo pra pensar. Ah, claro. Mas nós vamos embora dia 30. Tá. O maior? Você tem certeza, você... Ele passou mal, chamei vocês na mesma hora. Vocês também não demoraram de chegar. Por favor, você tem certeza disso? Foi morte instantânea. Foi morte? O que você estava? Pai! 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 Pai, fala comigo, pelo amor de Deus, pai. Pai, meu pai. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, pai. Faz alguma coisa, se eu não fico aí parado, por favor. Senhora, não podemos fazer mais nada. Alícia. Pai. Alícia, meu amor. Não pode ser. O que aconteceu com o meu pai? Eu lavo, por favor. Alícia, eu não sei. A gente estava aqui conversando e... Eu acho que foi um ataque do coração. Não. Os sintomas são de envenenamento. Como assim, envenenamento? Não pode ser. Leve ele para o hospital, faz alguma coisa, por favor. Nessas situações, eu sou obrigado a informar imediatamente a polícia sobre a morte, viu? É bom não mexer no corpo. Como assim? Mataram meu pai. Mataram meu pai. Não. Não pode ser. Não. Não. Eu não... Não. Eu não...